Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo, secretário da CAASP, da nova direção da UAB São Paulo, o doutor Adib Kassad. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Na verdade, a poesia completa a mim em 20 volumes, compilados em dois volumes apenas. E, evidente, por essa razão é que é tão volumoso. Eu quero lhe oferecer, sendo que no último, o 20º livro, são 30 sonetos dedicados à Ruth, sendo que 19 escritos depois que ela faleceu. E tem o título de A Presença de Ruth Ausente. Obrigado, professor. É uma honra receber, mais uma vez, um livro escrito pelo senhor e, com tanto carinho, por Dona Ruth. Tive a honra de conhecê-la e conviver bastante tempo, inclusive no período do Centro de Extensão Universitária. Exatamente. Obrigado. Nós estamos, então, conversando sobre a necessidade desse resgate da imagem. E vocês estão com diversas comissões que estão sendo constituídas. A preocupação de vocês é colocar na presidência de cada uma dessas comissões pessoas que têm esse mesmo perfil de uma ordem superior de cidadania, mais do que uma ordem partidarizada dessaquela corrente política. Sem dúvida alguma, professor. As comissões, elas são subordinadas diretamente à vice-presidência. Hoje, o doutor Leonardo Sica... Que foi presidente da Associação dos Advogados. Foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Ele tem um cuidado muito especial na escolha das presidências, das comissões, dos vice-presidentes. Ele tem acompanhado isso muito de perto. Também com a preocupação de toda a diretoria da ordem, de manter o equilíbrio nas nomeações entre homens e mulheres, respeitando as cotas, dividindo entre os advogados mais próximos, mais distantes da capital. Fouve a publicação de um edital para todos os advogados que tenham interesse em participar das comissões. Ou seja, não se trata mais de um grupo fechado, só determinados amigos que participam. Aqueles que tenham qualificação e queiram participar das comissões manifestam seu interesse. Isso vem para aprovação. Então, é um outro perfil. É uma outra forma de trabalho, aberta, dinâmica, transparente e também muito cuidadosa no momento da formação dessas comissões. O trabalho vem sendo muito bem realizado, na minha opinião, e também lá na CAASP. Poucas pessoas conhecem a fundo o trabalho da CAASP. A CAASP tem hoje 612 colaboradores. Nós temos, no estado todo, 254 subseções. Temos 182 espaços da CAASP, da CAASP, dos advogados, distribuídos em todo o estado, capital, litoral, interior. Nós temos 44 farmácias que atendem a advocacia de São Paulo, sem prejuízo do atendimento que é feito através da internet, através do atendimento virtual. Nós temos 44 sedes regionais em todo o estado de São Paulo. 13 delas são na capital. Nós temos 50 gabinetes odontológicos, que atendem a população, atendem toda a advocacia. Temos o credenciamento de clínicas médicas, clínicas odontológicas. Temos o credenciamento de clínicas laboratoriais, com tabela própria de preços para atendimento da advocacia, a um custo menor daquele que seria praticado no mercado, em eventual contratação particular. Temos 44 livrarias em todo o estado de São Paulo, que movimentam aí mais de 180, no total, mais de 180 milhões de reais por ano. Ou seja, da anuidade que é paga pelo advogado, destaca-se a quantia de 20% que vai para a caixa de assistência dos advogados. Lá nós temos diversos benefícios para o advogado carente, o advogado que se encontra em uma situação de miserabilidade, o advogado doente, que não tem mais condição de trabalho, que eventualmente foi deixado pela família, o advogado que se encontra em uma situação extraordinária, perdeu a situação, a sua condição de manutenção. Então, desde um auxílio emergencial para um mês, ou para uma situação extraordinária, até um auxílio mensal de mais de mil reais por mês, pagamento de cesta básica, nós socorremos no pagamento da anuidade, o auxílio para uma advogada mãe, que acabou de dar à luz e tem necessidade de manutenção de sua renda. Então, existem diversos benefícios que a caixa criou ao longo dos anos. E aí fica a minha homenagem a todos os valorosos advogados que integraram, nesses 86 anos, a caixa e que criaram esse sistema, toda essa estrutura capaz de dar essa ajuda à advocacia. Então, tudo isso foi feito há 86 anos atrás com a ideia de socorrer os advogados que passassem por eventual necessidade. Na época, um colega se encontrava com determinada necessidade, os advogados da época se reuniram e falaram nós precisamos arrumar uma forma de socorrer esses advogados que se encontram nessa situação. A ideia frutificou e gerou, então, a caixa de assistência. A caixa de assistência de São Paulo é a maior do país e é única. Não há paralelo daquilo que é feito pela CAASP em São Paulo com nenhuma outra caixa do país, nem fora do Brasil. Não existe paralelo. Aquilo que é feito, pagamento em dinheiro, socorro com cestas básicas, guias médicas, guias odontológicas, remédios, auxílios emergenciais. Não há paralelo de um atendimento à advocacia, nem dentro, nem fora do Brasil. É interessante. Eu fui, além de ter sido consulger da ordem, eu estive também, porque durante algum tempo sou aposentado em Portugal, da ordem dos advogados portugueses. E quando eu deixei a ordem dos advogados, entrei para a aposentadoria, porque depois do determinado número de anos, poderia indiscutivelmente o que se tem de apoio com toda a experiência que os portugueses têm, entretanto oferecem menos serviços do que o que vocês estão oferecendo aqui em São Paulo. Hoje, professor, o nosso clube de serviços, por exemplo, tem 1.500 convênios. Alguns são locais, são regionais, dentro de uma cidade que é com determinado restaurante, etc. Mas, desses 1.500, nós temos convênios gigantes. Então, com montadoras de veículos, convênios com rede hoteleira, convênios com fornecedores de equipamentos eletrônicos, computadores, convênios com escolas e universidades fora do Brasil. Então, são convênios que, à medida em que o advogado e a advogada vão utilizando o sistema, ele acaba, na realidade, com os descontos e os benefícios, recebendo aquela anuidade que ele pagou várias vezes no decorrer do ano. Então, à medida que ele utiliza esses benefícios, e nós já estamos programando vários outros convênios no decorrer dos próximos três anos, alguns deles grandes, à medida em que ele utiliza o benefício, a anuidade acaba se pagando. Essa, inclusive, é uma outra grande ideia da presidente Patrícia e do vice-presidente Leonardo, que é entregar para a advocacia, através da Escola Superior de Advocacia, que é um dos pilares necessários da UAB, cursos durante o ano, no valor da própria anuidade. Ou seja, paga a anuidade e você vai ter cursos de formação, de aperfeiçoamento, através da Escola Superior de Advocacia, para poder desfrutar no decorrer do ano. É uma outra ideia e que a Escola Superior de Advocacia já está trabalhando também nesse sentido. É aliás, talvez, uma ideia. Quando eu presidia o Instituto de Advogados de São Paulo, lançamos a semente e depois entramos no período da Constituinte. Daí, todo o esforço do Ingetuto foi de apresentar anteprojetos. Foi quando nós fizemos os comentários, eu e o Celso, que era o meu vice-presidente, Celso Ribeiro Bastos, aqueles comentários da Constituição em 15 volumes. Mas a ideia era, por exemplo, como tornar palatável o direito para o povo. Porque, de rigor, sempre se tem a impressão de que o direito é uma ciência só dos iniciados. E o povo que tem que cumprir a lei, ele não sabe a lei. Quando se diz que todos têm que conhecer a lei, uma das maiores mentiras, todo o sistema jurídico no mundo inteiro se baseia em uma mentira fantástica. E ninguém é permitido desconhecer a lei. Porque ninguém conhece a lei, nem os próprios advogados, a totalidade de um sistema jurídico. Era ensinar o beabado o direito. O que é o direito, como surge, por quê, qual é a razão de ser para o povo, em cursos populares. Por exemplo, um programa de uma rede social para não iniciados, para o povo em geral. Uma linguagem. Eu não cheguei a colocar isso, porque eu presidi dois anos, mas pegamos aquele período. Aquela ideia que foi apresentada no início, que eu queria fazer no Instituto. Uma casa capaz de facilitar quem vai ter que cumprir a lei, de entender. Porque nada mais elegante por parte do legislador que fazer com que aquilo que ele está fazendo, quem vai cumprir, entenda. Então, isso, talvez vocês pudessem pensar, através da escola, da advocacia. De levar alguma forma e um programa para a sociedade. Não é? Que é uma forma de exercício da cidadania extremamente importante. Tudo. Basta dizer que não é um ministro da Justiça que ele que dá a posse a todos os outros ministros, porque ele é o primeiro a receber. Sempre foi assim na história da República. Nada mais normal, entende, que o direito, o povo que vai ter que cumprir todo o sistema, venha a conhecer, pelo menos, elementos fundamentais da ciência jurídica. Nem da ciência. Do direito como instrumento de se ver dentro de uma sociedade. E o cara de mim, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que, nessas rápidas palavras finais, você cumprimentasse os nossos telespectadores. Professor, na realidade, mais uma vez, agradecer ao senhor a alegria de estar aqui, a honra de poder participar do programa. E dizer que a UAB pretende, nesses três anos, com a nossa presidente Patrícia Vanzolini, o nosso vice-presidente Leonardo, a diretoria toda, o Conselho Estadual, o Conselho Federal, os diretores da Caixa, ter uma preocupação muito grande, que é a defesa da advocacia. É esse resgate. A palavra é essa. É o resgate do protagonismo. É o resgate da posição de vanguarda na sociedade civil brasileira. É voltar a dar voz ao cidadão brasileiro, voltar a trazer a Constituição Federal para o seu lugar de respeito e de cumprimento. Meu caro Adib, o tempo é sempre um inimigo no nosso programa. Infelizmente, terminou o tempo, mas quero agradecer muito a sua extraordinária entrevista para que no Estado de São Paulo e no Brasil inteiro, porque o programa vai para o Brasil inteiro, tenham conhecimento do que está se fazendo na ordem dos advogados em São Paulo e na GASP. Muito obrigado. Obrigado, professor. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto